Música Bem-vindo a Mágica do Presta No programa de hoje eu vou aproveitar o dia de Halloween para falar sobre quadrinhos de terror e quadrinhos de terror eu peguei todo o material da Script que eu fui comprando ao longo do ano e que eu acabei não lendo mas eu trouxe todos eles para fazer um programa especial e aqui eu vou falar sobre o modelo Picman a música de Eric Zan, Ar Frio tem essa coletânea que é os mitos de Lovecraft e eu fecho com o livro Necronomicon pelo menos a versão brasileira da Script do Necronomicon e foi meio que não planejado na verdade essas revistas eu já estou acumulando desde o começo do ano e eu tenho comprado desde que a Script começou a fazer essa linha de Lovecraft quem acompanha o canal deve ter visto vários vídeos que eu fiz e já faz um tempo que eu não falo nada sobre a Script porque eu fui comprando essas revistas e eu gosto de fazer meio que temático beleza, fui juntando, juntando e acabei passando, deixando outros para falar sobre outras revistas antes e aí eis que chega agora em outubro e 31 de outubro cai justamente no domingo que eu vou fazer um vídeo foi os astros ou Lovecraft estava por trás de tudo isso e aí os deuses, os deuses antigos Lovecraft é apenas um profeta dos deuses antigos mas estava por trás de tudo isso eu vou fazer um vídeo sobre um dos autores um dos principais autores de terror e agora as adaptações desse autor de terror o Lovecraft é um americano racista pra caramba que por bem ou por mal ele começa a trabalhar sobre o horror cósmico antes de dar o nome a cósmico mas é um horror que estaria acima de qualquer humanidade acima do bem e do mal é simplesmente criaturas ancestrais que um dia vão voltar pra Terra basicamente é isso e bem, com o passar dos anos a partir dos anos 30 ele vai focar essa área desses grandes deuses e sempre foi lançada em literatura pulp nas revistas principalmente da Weird Tales e os livros dele normalmente são relatos de sobreviventes e bem, eu não vou falar sobre o Lovecraft aqui porque eu já fiz alguns vídeos sobre ele fiz inclusive uma série de artigos lá no Tapioca Mecânica que vai compilar a maioria dos quadrinhos filmes, séries, jogos as resenhas dos principais livros que ele lançou pelo menos que foi publicado pela editora Edra é um projeto que eu fiz já faz bastante tempo 2012, 2013, no Quadrinhos em Questão depois eu trouxe pro Tapioca Mecânica nos últimos anos cheguei a fazer vídeos sobre o Lovecraft apresentando ele e enfim, agora eu resolvi trazer esses últimos lançamentos os últimos quadrinhos que foram lançados as adaptações dos seus contos então se vocês querem saber sobre o Lovecraft eu vou deixar alguns links desses artigos, dos vídeos anteriores e dá pra vocês pesquisarem melhor hoje eu quero entrar direto pra não ficar um vídeo enorme nesses 4, 5 exemplares que eu trouxe da Script bem, eu começo com Ar Frio foi a primeira revista dessas que foi lançada essas 3 revistas elas são adaptações de contos do Lovecraft e Ar Frio, ela faz parte de uma coleção uma quadrilogia do Romeo Martins onde ele adaptou vários desses contos e cada uma dessas adaptações ela tinha uma cor que se sobressaira branco, preto e alguma cor do Semic a clássica base de cores do mercado editorial e no caso dessa o Ar Frio ele vem o Ciano que é o que vai dar mais ou menos o azul a história do Ar Frio ela é uma história que não foi muito não teve tanto sucesso na época que o Lovecraft ele estava fazendo as suas escritas claro que o Lovecraft nunca teve muito sucesso mas uma ou um ou outro conto acabava se sobressaindo e Ar Frio não se sobressaiu tanto é que o Douglas ou Douglas Freitas que é um dos editores da Script ele faz um editorial e conta que a história foi escrita em 26 publicada apenas em 28 e foi pela revista Tales ou pelo livro Tales of the Magic and Mystery porque a Weird Tales ela se recusou a publicar existem teorias mas não se sabe ao certo então nem vou entrar em detalhes aqui a gente tem mais uma vez um personagem contando o seu relato de como ele sobreviveu a um encontro sobrenatural no caso ele está no bar nesse relato a gente vai acompanhar um homem que se mudou do interior para Nova York mas ele não tem muito dinheiro então vai morar num apartamento completamente decadente e de repente começa a pingar um líquido estranho do apartamento de cima no apartamento dele e isso aqui vai ser representado pelo Ciano e bem, esse homem vai investigar o que é esse líquido estranho ele vem do apartamento de um antigo médico um médico de Barcelona que está morando já em Nova York faz bastante tempo esse médico acaba salvando ele de um ataque cardíaco e o protagonista ele se vê obrigado a tentar ajudar o médico da melhor forma que ele possa ajudar e bem, a história ela vai ter essa aura de horror mas o grande lance que vai trabalhar é sobre criogenia é basicamente uma ficção científica num prédio abandonado quase abandonado de Nova York é legal acho que a adaptação é muito bem feita e esse personagem ele vai servir também de inspiração para o vilão do Batman o Senhor Frio interessante vão ler Ar Frio pelo menos o conto do Ar Frio que vocês vão ter umas surpresas bastante grotescas vocês vão encontrar a parte de racismo do Lovecraft mas tem alguns elementos de horror que ele sabe criar uma aura de horror bem legal o modelo Pikman em seguida a gente vai para o modelo Pikman aqui a gente tem a Jussara Nunes e o Rafael Danesim a Jussara Nunes faz o roteiro o Rafael Danesim faz a arte e a gente vai acompanhar um cara que vai atrás do Pikman Pikman é um pintor de criaturas grotescas e essas criaturas que não se sabe de onde vem se vem simplesmente da mente do Pikman ela incomoda a classe artística dessa dessa cidade eu acabei esquecendo de Boston em 1927 apenas um entusiasta que é o cara que a gente vai acompanhar que gosta desse tipo de arte arte de horror mesmo bem maléfica e a história esse modelo Pikman eu já tinha lido o conto do Lovecraft e ela é basicamente construída em cima do assombro cada vez maior que o personagem principal o Thunberg ele vai se deparar nas pinturas que são realistas e completamente aterradoras o pintor vai levar o Thunberg inclusive no seu ateliê ou pelo menos no local onde ele se inspira para fazer essas pinturas e a cada pintura nova não quero mostrar porque existe a surpresa isso aqui depende da surpresa da arte e o Rafael Donizinho vai modificando o traço dele mais cartunizado que é essa parte realista para uma arte mais realista no momento que mostra as pinturas bem legal existe uma criação de ambientação muito interessante eu acho que o ar frio eu gosto mais de ar frio do que modelo Pikmin mas modelo Pikmin também tem suas qualidades interessantes e a música de Eric Zan é um conto um dos mais conhecidos na verdade e mais adaptados tanto para quadrinhos quanto para cinema também do Lovecraft é adaptado pela Gio Guimarães tanto a arte como o desenho aqui ela tem um nanquim uma aguada de nanquim muito bonita a arte dela realmente chama bastante atenção mas diferente dos outros dois quadrinhos eu não vejo muito uma adaptação do conto eu vejo uma quadrinização do conto tanto que não tem diálogos simplesmente essas caixas de texto e as caixas de texto são especificamente o conto do Lovecraft o texto original colocado em cima da narrativa gráfica proposta pela Gio Guimarães tanto que dá para comparar o quadrinho dela com o conto original que é colocado lá no final da revista com tradução do Daniel Fontana então é uma tradução um pouco diferente da utilizada pela Gio Guimarães talvez a Gio Guimarães tenha traduzido o próprio conto para o quadrinho que ela apresentou e aqui parecido até com o ar frio a gente vai acompanhar um sobrevivente de um de um prédio que o protagonista morava quando ele estava ainda na faculdade só que nesse local ele começa a ouvir umas músicas estranhas vindo do andar de cima vai ver quem que é quem que está no andar de cima é justamente esse Eric Zan que ele é mudo mas consegue se comunicar com algumas uns garranchos e a história vai se desenvolver numa pegada bem interessante de um assombro e uma ligação com uma realidade paralela por assim dizer bacana e tem sempre que tem esses formatos grandões então favorece bastante a arte e essa revista da Gio Guimarães é especificamente a arte então vamos seguindo para os mitos de Lovecraft aqui com essa capa inspirada do Necronomicon de Uma Noite Alucinante ou do Evil Dead e que inclusive ele refez a capa numa sobrecapa de papel para o próprio Necronomicon que eu vou falar em seguida bem aqui como eu disse esse mitos de Lovecraft ela é uma antologia tem 15 contos além de prefácio do Alexandre Calari um pós-fácio do próprio Douglas Freitas e as a breve biografia dos autores que trabalharam nas 15 histórias como eu disse são várias revistas várias interpretações não de contos mas inspirados nos mitos de Cthulhu esses vários autores criaram histórias que vão desde a era iboriana até um futuro um futuro hiper tecnológico e como são 15 eu não vou falar de todos eu vou destacar alguns eu acabei destacando até vários e são 5 desses contos que eu quero pelo menos mostrar para vocês o primeiro chama Aeons do Salvador Sanz Salvador Sanz é uma contribuição argentina aqui para essa antologia ele já vem trabalhando com Lovecraft e a editora Script vem lançando livros que são livros ilustrados pelo Salvador Sanz e que bem ele tem uma arte realista sensacional e aqui ele vai contar uma história de uma múmia que foi encontrada numa ilha que apareceu no meio do Pacífico ela emergiu do Pacífico a outra história que eu quero contar é a seguinte chama Piloto do Július Július Cavalheiro com K com Y ele zoou com o nome dele para ser mais engraçado mas é uma história bastante pesada num traço completamente diferente mais abiscado mais obscuro onde a gente vai acompanhar soldados ingleses numa nevasca durante a Segunda Guerra Mundial e alguns encontros meio meio Lovecraftianos por assim dizer bem interessante o terceiro conto e eu gostei bastante dos três vai se passar na Antártida em 1931 e é uma versão chama The Other Things e é uma versão de Nas Montanhas da Loucura estou tentando procurar uma página onde não seja caçado pelo pelo Youtube mas acho que essa aqui corresponde bem e é um conto é uma adaptação uma releitura de Nas Montanhas da Loucura feito pelo Danilo Beirute ele vai trazer as criaturas ancestrais para 1931 feito meio que contrário ao que a gente vê no conto original e é bem a arte do Danilo Beirute a forma como ele conta a história a narrativa como ele desenvolve ela é bem interessante e aí a gente desses três contos eu vou pular mais para o final tem outros que eu gosto mais ou menos da arte e que bem não me chama tanta atenção pensando que são 15 se fossem menos talvez eu gostasse mais desses outros questão de gosto na verdade são antologias e antologias acontecem isso e eu pulei para o penúltimo chama Chegada do Vazio do Alexandre Calari do Pipoca Nanquim com Leonardo Felipe na arte aqui a gente vai ver uma nova interpretação de zumbis zumbis que o Calari sempre revisita numa interpretação Lovecraftiana de zumbis como se os antigos deuses que vêm do espaço do mar ou de eras atrás eles começam a infectar as pessoas e transformá-las num zumbis com tentáculos é uma arte bem bacana é uma história simples mas legal e para finalizar essa antologia a gente tem uma coisa mais de humor que é o Cthulhu ou seja lá como se pronuncia do Orlandelli é uma revista é uma história em três páginas um tiro rápido do Orlandelli que é muito divertidinho muito legal essa interpretação que ele dá para os mitos Lovecraftianos e bem esse foi eu estou passando super rápido para não ficar um texto muito longo mas achei bem interessante e assim esse vídeo ele serve mais para instigar vocês a lerem essas várias revistas essa antologia mas dá para perceber que tanto o Calari quanto o Beirute eles tiveram mais tempo mais páginas para desenvolver sua história e por eles terem um domínio maior de narrativa ou eles já estarem acostumados não tanto o Calari talvez mas o desenhista Leonardo da Silva Felipe que faz a história do Calari então a gente tem uma narrativa mais interessante de desenvolvimento do que as outras que são super compactas super resumidas mas vale a pena ir atrás para tentar ver o que que essa antologia nos propõe e para terminar eu vou com o Necronomicon do Abdul Al-Hazred difícil falar esse nome é um poeta árabe que é chamado de louco porque lá para os anos de 950 ele foi tocado pelos antigos e fez essa grande obra que seria o Necronomicon contando sobre esses seres ancestrais que viriam que estariam talvez dormindo nos mares profundos afastados no espaço ou às vezes até influenciando a própria raça humana existem várias teorias sobre o livro do Necronomicon nos livros ele é é um livro criado pelo supostamente criado pelo Lovecraft que aparece várias vezes nos seus nos seus contos e existem segundo o Lovecraft existem várias cópias espalhadas pelo mundo na verdade sete cópias não dá para dizer que são várias já que é um livro tão antigo uma delas está na Universidade Miscatronic e outra delas está em Buenos Aires na Universidade de Buenos Aires é bem interessante essa essa ligação e aí nessas nesses vários fragmentos e livros que estão perdidos pelo mundo a Script resolveu contratar vários artistas e roteiristas para fazer a sua própria interpretação do Necronomicon ou talvez a transcrição do Necronomicon original que eles encontraram em Buenos Aires então esse esse livro eu vou começar a folhear ele um pouco mas esse livro do Necronomicon na verdade ele é um compilado de várias ilustrações ilustrações algumas bastante terrorizantes outras com traço mais simples mas como se fosse um livro o livro de magias que o Necronomicon traria livro de magias livros um livro praticamente histórico contando sobre certas criaturas contando sobre certas passagens ele começa inclusive tem um projeto gráfico sensacional como se fosse realmente encontrado o selo como se tivesse rasgado um selo do próprio livro aí a gente vai virando as páginas e começa efetivamente com um prefácio já que é versão brasileira a gente tem uns textos introdutórios como o prefácio do Felipe Barbosa a história do Necronomicon que o próprio Lovecraft fez foi um dos contos que ele publicou a apresentação da Larissa Prado e as revelações de Abdu ao Srahed pelo próprio Abdu e aí começa efetivamente a história as as páginas do livro é interessante a forma como foi como isso aqui foi construído esses alguns textos do próprio Lovecraft outros que foram interpretações e o Felipe Barbosa e a Larissa Prado eles tratam o livro eles tratam a sua introdução a sua apresentação como se o livro fosse real então esse não é tratado como uma ficção mas como um livro histórico e é uma publicação nacional desse livro histórico e eles começam a contar a relação que eles tiveram e a relação até de horror que eles tiveram com a obra enquanto eles tiveram contato bem o design editorial da parte textual ele é mais ou menos nesse sentido como se fosse pergaminhos tem algumas ilustrações principalmente no texto da Larissa e depois a gente vai avançando para começar efetivamente a parte das ilustrações com ou sem textos como textos em português ou textos até em outras línguas a gente tem apresentação de personagens de criaturas a gente encontra também outras como pequenas páginas pequenas frases que se encontra ao longo da literatura do Lovecraft como essa sobre Hillet tem outros com esses escritos que eu não consigo ler mas se vocês souberem como transcrever esse alfabeto podem me passar que eu estou muito curioso para saber o que tem nessa página e outras páginas que a gente encontra inclusive esse aqui é um como invocar como invocar um demônio que te ajudam pelo São Cipriano uma magia do São Cipriano tem outros acho que tem várias páginas aqui é outro tipo de escrita essa escrita ela parece do Predador por exemplo não sei se é inspirado nela ou não tem selos uma página inteira de sigilos dos Salomônicos que são a base para outro tipo de magia que a gente encontra na literatura na ficção aqui um pouco mais com magias e como que elas funcionam essa página em específico tem essas inscrições e tem alguns textos em português como se alguém tivesse feito a tradução de alguns pedaços fotos antigas supostas fotos antigas uma invocação de gnomos negros e eu posso ficar passando página a página tem várias tem várias ilustrações bastante interessantes sobre sobre o universo fantástico que Lovecraft criou e outros vários autores nos últimos praticamente 100 anos eles engrandeceram aumentaram ampliaram já que Lovecraft atualmente a gente pode encontrar em qualquer em qualquer tipo de mídia só um pouco mais da arte cada página dupla dessa são de artistas diferentes não estou falando de todos mas por exemplo essa aqui é Tiago Ribeiro tem aqui no canto quem que é o artista responsável pela arte aqui os sigilos salomônicos e bem é um livro é um livro mais de referência é um livro quase mais de arte de homenagem talvez do que um livro de leitura especificamente embora os textos os textos iniciais eles podem ser lidos tem um material bacana e no meio tem alguns alguns textos que podem ser lidos também como para encontrar Kadat a incógnita vários tipos de escrita e cada autor fez a sua interpretação enfim é um livro que eu gostei assim para quem gosta do Lovecraft da obra desse autor e de todo o legado através dos filmes vários filmes trash que foram feitos referências em jogos filmes que depois foram reconhecidos filmes que são referências de referência uma referência cruzada com essa temática Lovecraftiana aí vai para o terror mas não só para o terror ação aventura RPGs quadrinhos então acho bastante bacana tem um projeto editorial muito legal como simulando um livro mais antigo e enfim esse foi o programa especial de Halloween do canal do Presto com Necronomicon com os contos do Lovecraft nessa antologia e os contos do Lovecraft interpretados por quadrinistas diferentes como a música de Eric Zan o modelo Pikmin e a frio então agora eu quero que vocês respondam se vocês gostaram desse vídeo ou não se vocês leem Lovecraft ou não gostam da obra dele não gostam dessa nova esse é um momento onde ele está sendo redescoberto principalmente porque agora é domínio público né todos os textos que ele já escreveu então ele está sendo revisitado revisitado reinterpretado até criticado e ele deve ser criticado por todas as ideias bastante racistas xenofóbicas misóginas o Lovecraft ele não era uma boa pessoa definitivamente mas ele tem uma obra bastante interessante que vai tentar investigar justamente esse oculto esse esse segredo de um universo muito maior do que a própria espécie humana enfim eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal comentem como eu disse eu quero conversar mais sobre Lovecraft a gente se vê no próximo episódio mas enquanto isso me sigam nas redes sociais no arroba prestogaudio onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem o Fortaleza Quântica onde eu o Rafael e outras pessoas a gente faz fala sobre filmes séries quadrinhos tem entrevistas tem até outras temáticas são episódios é um podcast que vocês encontram em qualquer agregador de áudio seja Spotify seja Anchorage ou qualquer outro onde a gente se diverte falando e fazendo recomendações sobre várias coisas eles são atemporais então dá pra escutar qualquer um deles a qualquer momento ouçam e conversem e venham comentar se vocês gostaram se vocês querem algum tema que seja discutido nesses podcasts ou alguma editora que a gente que a gente entreviste algum editor algum quadrinista que a gente entreviste que a gente vai tentar e são as mais divertidas pelo menos que a gente se prepara tem as temáticas que são legais mas quando a gente tem algum quadrinista algum editor de alguma editora é bem legal conversar com essas pessoas mas enfim já estou divagando tem o link da Amazon qualquer compra do link da Amazon ajuda muito o canal esse material da Script tem parte dele que eu já encontrei na Amazon não sei se tem tudo mas se comprarem pelo link vai ajudar o canal do Presto trazer sempre coisas um pouco diferentes do que o mais comum por exemplo todo esse material da Script eu não lembro de ter visto em outros canais da YouTube Esfera da Jibesfera e bem se vocês conhecerem outros canais eu também quero assistir esses vídeos eu venho falando vez ou outra porque tem mesmo quadrinhos mais conhecidos como Marvel, DC eu costumo falar de revistas que não são tão não tão no mainstream o pessoal vai vai tocando às vezes nem nem tem grande coisa mesmo mas enfim a minha proposta é tentar trazer tudo que eu leio ou o máximo que eu leio nesses programas já enrolei demais a gente se vê no próximo episódio bom Halloween já que hoje é dia 31 cuidado com o que você o que vocês desejam nesse dia dos mortos a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos tchau tchau